E a gente vai tentar fazer aqui o contato, finalizar o contato com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Olá, David, bom dia. Você não nos escuta? Oi. Você consegue ouvir a gente, David? Bom dia. Bom dia. Eu tô ouvindo sem o fone, mas tô aqui na frente da refinaria de Capuava, aqui em São Paulo, pé de Mauá. Pois é. Um lado aqui de lançamento de mais um comitê popular de luta, mas na fábrica, com os trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito. Junto com os trabalhadores, esse é o lugar que todo sindicalista tem que estar, né? E a gente vai falar sobre essa decisão do governo Bolsonaro de trocar mais uma vez o comando da Petrobras e a gente quer uma avaliação sua, Bacelar. Você que representa os trabalhadores nessa dança de cadeiras, você acha que mais essa modificação pode trazer algum efeito positivo? Não vai adiantar o Bolsonaro, ele ficar trocando o presidente da Petrobras sem mudar a política de preço dos combustíveis. Ele tá desesperado com relação a esse tema da crise dos combustíveis no Brasil e tenta jogar a culpa sempre em outro. Primeiro foi em cima dos governadores com relação ao tema do ICMS. Interessante que durante a pandemia os impostos federais foram zerados, tanto para o diesel quanto também para o lugar de cozinha. O ICMS ficou congelado por mais de seis meses, a sua base de cálculo, e os preços continuaram subindo. Depois do Bolsonaro, ele começou a colocar a culpa na guerra da Ucrânia. Lembrando que os preços dos combustíveis, eles estavam subindo mesmo antes da própria guerra. E por fim, agora, no seu desespero total, e inclusive de uma maneira ilógica, ele coloca a culpa na própria Petrobras, empresa essa que ele, como representante do Estado, da União, indica o presidente da Petrobras, indica a maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras e deveria ele, como presidente da República, indicar a mudança da política de preços a partir da alta administração da empresa. Se ele não fez isso até esse momento, é porque não houve interesse de sua parte. Fazer isso agora, há menos de três meses, ou melhor, há menos de quatro meses do processo eleitoral, trata-se de uma medida desesperada e eleitoreira. Até porque estamos falando sobre isso desde outubro de 2016, quando essa política de preços foi implementada pelo Temer, quando ele coloca o Pedro Parente na frente da Petrobras, como presidente, e muda a política de preços que o PT utilizava, tanto o Lula quanto a Dilma, ou seja, que observava os custos internos de produção de petróleo, de refino de petróleo, e não custos de importação de derivados que são produzidos no Brasil. É algo sem sentido. Então, não vai adiantar ele achar bode expiatório, até porque ele já achou três. Primeiro foi o Roberto Castelo Branco, que ele colocou na presidência, depois o general Luni Silva, que ele colocou na presidência, e agora, de uma forma muito truculenta, ele coloca o bode expiatório em cima do José Mauro, que ele colocou na presidência, e mais uma vez tira o presidente alegando que ele não consegue fazer mudanças na Petrobras. Mais uma fake news, mais uma mentira. A população não se deixa mais enganar a respeito disso, até porque sabe a população que, por exemplo, nos dois mandatos do Lula e no primeiro mandato da Dilma, os preços dos combustíveis, eles não subiam da maneira que hoje sobem, porque hoje, infelizmente, a Petrobras, no governo Bolsonaro, ela serve a interesses supranacionais, e não a interesses internos, a interesses da nação, do Estado brasileiro, apesar do Estado, da União, ser acionista, controladora, dessa grande empresa que é a Petrobras. A gente está conversando com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. David, agora a sua avaliação de mais essa tentativa do governo Bolsonaro, se isso pode ser a tentativa de criar mais uma cotina de fumaça, que é a instalação de uma CPI para investigar a diretoria da Petrobras. Que frutos isso pode trazer? Na verdade, o que ele tenta é desgastar a imagem da Petrobras perante a sociedade brasileira. Nós sabemos que, para haver um processo de privatização de uma empresa desse porte, que é a empresa querida pelo povo, uma empresa que tem um poder simbólico enorme, até porque ela foi criada a partir de uma manifestação da sociedade, a campanha O Petróleo É Nosso. As pessoas foram às ruas para pressionar o Getúlio Vargas para criar a Petrobras, e ela só foi criada dessa maneira. Então, ele sabe muito bem que esse poder simbólico, ele precisa ser desgastado. E a imagem da companhia, ela, na verdade, vem sendo desgastada desde a Lava Jato. Todo mundo se lembra aqui daquele tubulão, né, velho, enferrujado, jorrando dinheiro de manhã, de tarde, de noite, em todos os canais de televisão do país, desgastando, não imaginado, da população brasileira, essa imagem que a Petrobras sempre teve, de uma empresa forte, sólida, que é indutora da economia, desenvolvimento regional, social, e que gera emprego, gera renda para o Brasil. Mesmo assim, eles não conseguiram, porque as pesquisas que foram feitas ultimamente demonstram que a maior parte da sociedade brasileira, ainda, apesar de todo esse desgaste, é contra a privatização da Petrobras. Então, quando ele insinua isso, essa possibilidade de uma CPI, de uma comissão de parlamentar inquérito para investigação da Petrobras com relação a esse tema dos preços combustíveis, é, mais uma vez, um balão de ensaio, para, na verdade, desgastar a imagem da empresa perante a sociedade e tentar ele, no final da xepa, estamos falando da xepa da feira, né, quando está acabando a feira, todo mundo começa a vender as coisas baratas para acabar com os seus produtos, porque a feira vai acabar. Quem já foi em feira sabe como é que funciona. Então, o governo Bolsonaro faz a mesma coisa. Ele está vendo que vai perder as eleições para o Lula, talvez em primeiro turno, e quer cumprir os acordos que foram feitos com o Capital Financeiro Internacional, privatizando agora, não aos pedaços, como vinha fazendo, mas de maneira completa, a partir de um projeto de lei que o Lira já disse que vai colocar na Câmara, por sinal, projeto de lei esse que já está preparado pelo Ministério de Minas e Energia, só falta autorização do Presidente da República para ir para a Câmara começar a sua tramitação. Mas ele sabe que para aprovar isso, no ano eleitoral, onde os deputados, deputadas, senadores e senadoras entendem o sentimento da sociedade brasileira, principalmente no momento do voto, que é dia 2 de outubro, ele vai ter uma série de dificuldades. Então, para tentar facilitar, ele tenta encaixar aí uma CPI para desgastar ainda mais a imagem da Petrobras. Se implementar a CPI, é óbvio que a oposição, tanto da Câmara quanto do Senado, talvez seja uma comissão mista, estará ali preparada para fazer questionamentos com relação a essa incongruência dele. Porque ter maioria do Conselho de Administração, ter maioria das ações ordinárias, ou seja, aquelas que têm direito a voto, fariam com que o governo mudasse a política de preço. Se não muda, é porque não quer. Então, mesmo que ele coloque essa CPI para funcionar, que a gente acredita que possa não acontecer, nós teremos ali uma série de argumentos para serem usados e levantarmos informações que tragam a verdade para a sociedade brasileira. Mas o intuito, na verdade, é de desgaste da imagem dessa grande empresa que é a Petrobras perante a sociedade brasileira. David, para a gente terminar, a gente tem ouvido muitas pessoas preocupadas com a possibilidade do desabastecimento de óleo diesel aqui no país. Esse é um risco verdadeiro? Infelizmente, sim. Há uma possibilidade de desabastecimento devido a uma série de fatores. Primeiro, devido à incompetência do governo Bolsonaro. Estão falando do governo preguiçoso. O governo de quase um vagabundo, que só anda de jet ski, passeando de motocicleta, não trabalha. O governo que não trabalha. Esse governo, ele deveria ter concluído obras importantes aqui no Brasil. Estão falando com o PEG no Rio de Janeiro, o Complexo Petroquímico do Rio, que teria, além da refinaria, plantas petroquímicas ali instaladas, que ajudariam, por sinal, no aumento da produção do diesel aqui no país. O segundo trem, ou seja, a segunda metade da refinaria Abrei Lima, que não foi concluso. Estamos falando de obras, as duas, com mais de 80% de avanço. O governo não deu continuidade, não retomou essas obras e que coloca a culpa no PT. Interessante isso. Mesmo o PT estando fora do governo há mais de seis anos. Não fez, porque é o governo que não trabalha. É um governo da preguiça, da incompetência. Então, se nós tivéssemos essas duas refinarias concluídas, se tivéssemos as refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2, no Ceará e no Aranhão, também já feitas, lembrando que as obras, elas estavam ali já na construção civil, terraplanagem, construção civil, para depois você instalar os equipamentos, nós hoje, além de autossuficientes em petróleo, nós seríamos também autossuficientes no refino, ou seja, nós conseguiríamos abastecer totalmente dependentes ao nosso mercado interno, ou seja, não seríamos dependentes dos 25% que nós temos hoje de importação. Lembrando que o Brasil hoje é o nono país em consumo de derivados de petróleo, ou seja, de combustíveis, no mundo. Então, essa necessidade que, infelizmente, o país ainda tem, devido à incompetência, à falta de trabalho do governo Bolsonaro, gera a necessidade de importação de diesel, principalmente. Da onde é importado esse diesel? O diesel vem sendo importado das refinarias estadunidenses, refinarias que estão no Golfo do México e que trazem diesel para cá. Por sinal, estamos pagando bilhões de dólares ao capital norte-americano, estadunidense, por conta dessas importações. Só que, lembrando, temos uma guerra acontecendo na Europa. A guerra na Ucrânia, ela gerou uma série de bloqueios econômicos para a Rússia, que é uma grande exportadora de petróleo no mundo, e, infelizmente, há sinalizações de que os Estados Unidos da América do Norte, ele poderá deixar de fornecer diesel para o Brasil para fornecer para os países que estão na Europa cumprindo os embargos econômicos determinados pela OTAN. Óbvio que isso vai gerar uma menor oferta de diesel e também de petróleo no mercado internacional. Com o comitante a isso, é sempre bom lembrar que, se aproximando do inverno no hemisfério norte, nós temos um aumento então do consumo de petróleo e também de seus derivados, principalmente de diesel, além da possibilidade daquela época de tufões, furacões, nas áreas onde temos refinarias ali nos Estados Unidos da América do Norte. Então, é uma tempestade perfeita. A possibilidade, ela existe. Infelizmente, o país não está preparado para isso. Nós fizemos essa denúncia primeiro, a FUP fez essa denúncia primeiro, depois a Petrobras ratificou que é verdadeira a denúncia, há uma possibilidade irreal e o governo, infelizmente, não fez aquilo que deveria. E se quiser ainda evitar que isso aconteça, vai ter que utilizar a Petrobras como uma grande empresa controladora desse mercado, como a Dilma fez ali naquele período de 2011 a 2014, onde acabou importando de vários países por um preço mais alto e colocando dentro do mercado nacional por um preço mais baixo. ou seja, importou em dólar e acabou vendendo derivados aqui no Brasil em real por um preço muito mais baixo e, por sinal, foi penalizada por isso. Então, o Bolsonaro já tem um exemplo do que é que ele precisa fazer, ou seja, repetir a dose do que a Dilma fez em suas devidas proporções para evitar que tenhamos esse cenário caótico que se desenha. Se não faltar, que é o que há possibilidade, com certeza os preços irão explodir ainda mais, até porque a guerra não tem previsão de fim e as sinalizações que os grandes analistas dão é que o barril do petróleo que hoje está na casa de 122, 125 dólares pode ultrapassar os 135 dólares ou, quem sabe, até chegar a 192 dólares se a OPEP segurar a oferta de petróleo no mundo. Então, é um cenário preocupante por isso o desespero do governo federal com relação a esse tema dos combustíveis, por isso as várias tentativas que estão fazendo do PLP-18 agora vão tentar uma PEC e estão aí com essa celeuma da CPI e da privatização da Petrobras que com certeza nós não permitiremos. E aqui, acabamos de fazer um ato na fim da Recap aqui em Capuava, São Paulo, demonstrando que a categoria está organizada junto com todos os trabalhadores e trabalhadoras que atuam no sistema Petrobras e com apoio da sociedade brasileira. Por sinal, hoje nesse ato estivemos aqui com o Chorão, que é uma das grandes lideranças dos caminhoneiros no Brasil, dizendo que está conosco na luta contra a privatização, na luta contra o preço de paridade de importação, ou seja, pela Petrobras para o povo e por combustíveis justos para a população brasileira. Quero agradecer a participação do David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, participou aqui ao vivo, direto, da frente da refinaria de Capuava aqui no estado de São Paulo, fazendo uma avaliação dessa troca do comando da Petrobras, mais uma vez, quarta vez no governo Bolsonaro, uma nova presidência, um novo presidente para dirigir a Petrobras no final do governo de Jair Bolsonaro. David, muito obrigado pela tua participação, forte abraço para você e a gente volta a se falar e manter contato, está certo? Um abraço, nós que agradecemos a oportunidade e a FUP sempre à disposição para estar conversando e compartilhando essas informações com os companheiros e companheiras. Um abraço aí para a Rede Brasil Atual, sempre fazendo um bom trabalho com o compartilhamento de formações importantes para a sociedade brasileira. Um abraço, conversamos com David Bacelar aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.